Assinhalámos hoje este aniversário e o mesmo é dizer, comemorámos uma memória e uma identidade que serve para valorizar os feitos daqueles que fundaram esta instituição, mas serve sobretudo para procurarmos compreender o caminho que foi feito, para enaltecermos o caminho que foi feito e a partir desse caminho que foi feito, olharmos para o futuro com confiança nas instituições, nos homens e nas mulheres que momentaneamente interpretam as instituições. Numa união de esforços e de vontades, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Barcelos tem prestado socorro e ajuda a muitas gerações de barcelenses ao seu município, a esta região e ao país. O espírito de auxílio ao próximo e de serviço à comunidade constitui a característica essencial desta corporação, mas estou certo, das corporações que daqui do município de Barcelos se encontram. Este ciclo que esta direcção tinha-se proposto fechou aí com a conclusão das obras do edifício e agora, como o nosso Presidente já falou, vai-se virar um bocado para a parte das viaturas e hoje, por coincidência, começou já com a aquisição da plataforma e de mais uma viatura de socorro. Portanto, e vai ser este, no fundo, a nossa preocupação e o nosso afim que temos de trabalho é sempre dar o melhor meios aos nossos bombeiros, que são eles que estão sempre na linha da frente. E, acima de tudo, dar-nos parabéns de mais um aniversário de 140 anos. É, no fundo, é um aniversário que também homenageia a memória de todos aqueles que trouxeram os bombeiros de Barcelos até aos dias de hoje e, acima de tudo, dar não só esperança, porque isso é algo que damos sempre, mas a certeza é que a Liga dos Bombeiros, enquanto representante dos bombeiros em termos nacionais e, essencialmente, também das suas associações, está na primeira linha, minuto a minuto, na defesa daquilo que são os ansejos e os desejos e as necessidades que os bombeiros de Portugal têm, os bombeiros, logicamente, de Barcelos, muito em particular, mas é isso que podemos garantir, um trabalho diário, contínuo. Hoje foi inaugurada este novo equipamento, que é este braço de escada, que é uma plataforma que vai ser muito útil para o combate a incêndios e também de resgate de pessoas, quer em indústrias, quer em prédios mais altos e que, naturalmente, a Câmara vai colaborar. Ainda não sabemos exatamente qual é o valor que vamos subsidiar, mas vamos encontrar aqui também um equilíbrio, porque entendemos que é fundamental estarmos apetechados para todas as incidências e todas as emergências que possam ocorrer. Legenda por Sônia Ruberti